Gêmeos, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho você vai precisar de equilíbrio emocional pra dar conta de tantos afazeres. É verdade, meu filho falou. Organize a sua agenda pessoal, pelo amor de Deus, né? Pra você não deixar de cumprir seus compromissos. Tenha cautela e analise alguns projetos aí com cuidado. Às vezes, dependendo da situação, há necessidade de uma pausa pra você ler, entender, e aí vai rumo à vitória. Pra você de menino que busca trabalho, será um mês de progresso e facilidades. Muitas oportunidades vão aparecer. Caberá você garimpar. Tem que ficar dentro de casa pra ver o que você quer fazer. Você vai estar mais autoconfiante e tem que lutar com mais autoafirmação. Deixa de ser teimoso. No amor, tá solteiro? Será um mês de grande movimentação social. Sai pra rua. Porque nesse ser popular e aceito, terá muitas oportunidades românticas. Pois o período será decisivo pra sua vida amorosa. Se você der sentido, vai te mostrar alguém especial. Você não vai se enganar, não. Fique atento pra deixar essa oportunidade e não escapar, né? Aí, desde o menino que tá casadinho, depois de algumas dificuldades e brigas, você alcançará melhores condições a partir do meio do mês. Seu parceiro vai falar tudo que tem vontade pra você. Por isso, você vai ter umas encrenquinhas, tá? Pra melhorar essa relação, programe uma viagem romântica. Pelo amor de Deus, pelo menos vamos voltar a romântica. Fortalecer os laços de amor. Saúde. Nesse mês, a sua saúde precisará de muita atenção. Bem como o sexo seguro e a moderação sexual, tá? Eu tô avisando. Ou intoxicação alimentar também. Aprenda a ouvir seu corpo e fique atento aos seus limites. Por isso, se sentir cansaço, procure relaxar e descarregar para repor as energias. O Salmo é 3, a cor é azul, o banhar é safrão. O dia da semana é quarta-feira. Uau.